Ah! Ah! Que que foi, hein? Ah! Dorothy quer perguntar pra outras pessoas. Como você finge ser um pinguim? É assim que eu fingo que sou um pinguim, Dorothy. Eu abro um pouco os braços e vou dando pequenos passos de um lado para o outro. Oi, Dorothy. Podemos fingir que somos três pinguins. Os pinguins são ótimos nadadores. Obrigado, pessoal, e obrigado, Dorothy. Agora, Elmo vai perguntar a um bebê. E é assim que Elmo finge ser um pinguim, ó. Olá, bebê. Olá, bebê. Como você finge ser um pinguinzinho, hein? Vamos lá. Obrigado, bebê. Dá pra beijinho, beijinho. E agora, Elmo tem uma pergunta pra você. É, pra você. Quantos pinguins estão deslizando no gelo? Vamos contar pra saber? Pinguins! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Dez pinguins! Opa! E o leão magro. E ele fez um strike, né? Você contou muito bem, hein? Os pinguins deslizando no gelo. Isso fez Elmo pensar como eles se aquecem. Vamos descobrir? Vamos! Gaveta! Como os pinguins se aquecem. Ah, todo mundo é um pinguim hoje! Os pinguins usam o macacão por baixo pra se aquecerem? Não! Que bobeira! Eles usam um casaco? Não! Eles nadam! Não podem nadar de casaco! Eles usam alguma coisa? Não! Eles têm penas. As penas aquecem eles mesmo quando nadam. Os pinguins usam cachecol? Não! Só se for o primo e o lugar de palco. Este é Bluba. Bluba! Minha avó tricotou pra ele um belo cachecol amarelo porque ele vive no polo. Oi, pessoal! No polo sul. Alguém tem um peixinho aí? Obrigado, Gaveta! Obrigado, Gaveta! A CIDADE NO BRASIL